E aí, paixão, Frank Lopes, sempre apaixonado 989-8128-885-4 Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos ex E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou, que nada acabou Começando outra vez, passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama, para os corações divididos Pra todo casal que se ama, e amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados, que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos ex E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou, que nada acabou Começando outra vez, passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama, para os corações divididos Pra todo casal que se ama, e amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados, é a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido, dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra despreza é cama, para os corações divididos Pra todo casal que se ama, e amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados, estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido Dessa vez eu não vou pedir pra você ficar Por mais que seja uma decisão difícil pra mim Você tem todo o direito de recomeçar E pensando bem, talvez seja até melhor assim Já faz tempo que a gente não consegue se entender E por mais que me esforce, tudo que faço é errado Se junto a gente não consegue se ver Quem sabe a gente possa se encontrar estando separados Dizem que depois que perde aprende a dar valor Eu estou disposto a fazer o que for Mas eu não quero te ver infeliz Mesmo estando distante ou nos braços de alguém Vou saber notícias que você tá bem E isso também vai me deixar feliz Amar eu te amo demais, mas não vou insistir Do que me adianta ter você aqui Se você não me deseja mais Só de pensar na saudade que eu vou sentir Eu sinto no peito uma coisa ruim Pois quem ama liberta, não prende jamais Dizem que depois que perde aprende a dar valor Eu estou disposto a fazer o que for Mas eu não quero te ver infeliz Mas eu não quero te ver infeliz Mesmo estando distante ou nos braços de alguém Vou saber notícias que você tá bem E isso também vai me deixar feliz Amar eu te amo demais, mas não vou insistir Do que me adianta ter você aqui Se você não me deseja mais Só de pensar na saudade que eu vou sentir Eu sinto no peito uma coisa ruim Pois quem ama liberta, não prende jamais Amar eu te amo demais, mas não vou insistir Do que me adianta ter você aqui Se você não me deseja mais Só de pensar na saudade que eu vou sentir Eu sinto no peito uma coisa ruim Pois quem ama liberta, não prende jamais Eu sinto no peito uma coisa ruim Nem mais Eu sinto no peito uma coisa ruim Eu sinto no peito uma coisa ruim Eu sinto no peito uma coisa ruim Enquanto a chuva caía lá fora Aqui nesse quarto eu amava você Então você diz pra mim que vai embora O meu coração não consegue entender Eu amo você, eu amo você Eu amo você e não tô nem aí Foi meu coração que mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Ei paixão, Frank Lopes sempre apaixonado 989-8128-8854 Enquanto a chuva caía lá fora Aqui nesse quarto eu amava você Então você diz pra mim que vai embora O meu coração não consegue entender Eu amo você Eu amo você Eu amo você e não tô nem aí Foi meu coração que mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Eu refletindo no porquê que não esqueço E essa noite tomei uma decisão Eu entendi que como homem não mereço Por um orgulho conviver com a solidão Eu decidi que vou te aceitar de volta Porque a vida aqui sem ti é bem pior Pra não sofrer deixei o erro no passado É melhor mal acompanhado do que só Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Essa noite sozinho aprendi a perdoar Amanhã pode vir que eu te quero de novo Amanhã de manhã você pode voltar Ei paixão, Frank Love sempre apaixonado Eu refletindo no porquê que não esqueço E essa noite tomei uma decisão Eu entendi que como homem não mereço Por um orgulho conviver com a solidão Eu decidi que como homem não mereço Eu decidi que vou te aceitar de volta Porque a vida aqui sem ti é bem pior Pra não sofrer deixei o erro no passado É melhor mal acompanhado do que só Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Essa noite sozinho aprendi a perdoar Amanhã pode vir que eu te quero de novo Amanhã de manhã você pode voltar Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Amanhã pode vir que eu te quero de novo Amanhã pode vir que eu te quero de novo Volta Dessa vez eu não vou pedir Pra você ficar Por mais que seja uma decisão difícil pra mim Você tem todo o direito de recomeçar E pensando bem talvez seja até melhor assim Já faz tempo que a gente não consegue se entender E por mais que me esforce tudo que faço é errado Se junto a gente não consegue se ver E sabe a gente possa se encontrar estando separados Dizem que depois que perde aprende a dar valor Eu estou disposto a fazer o que for Mas eu não quero te ver infeliz Mesmo estando distante ou nos braços de alguém Vou saber notícias que você tá bem E isso também vai me deixar feliz Amar eu te amo demais Mas não vou insistir Do que me adianta ter você aqui Se você não me deseja mais Só de pensar na saudade que eu vou sentir Eu sinto no peito uma coisa ruim Pois quem ama liberta Não prende jamais Dizem que depois que perde aprende a dar valor Eu estou disposto a fazer o que for Eu estou disposto a fazer o que for Mas eu não quero te ver infeliz Mesmo estando distante ou nos braços de alguém Vou saber notícias que você tá bem E isso também vai me deixar feliz Amar eu te amo demais Mas não vou insistir Do que me adianta ter você aqui Se você não me deseja mais Só de pensar na saudade que eu vou sentir Eu sinto no peito uma coisa ruim Pois quem ama liberta Não prende jamais Amar eu te amo demais Amar eu te amo demais Mas não vou insistir Do que me adianta ter você aqui Se você não me deseja mais Só de pensar na saudade que eu vou sentir Eu sinto no peito uma coisa ruim Pois quem ama liberta Não prende jamais E aí Paixão Frank Lopes Sempre apaixonado 989-8128-885-4 Olha nós aí Coração esmagoado Tô aprendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ex E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Coração esmagoado Sofrendo outra vez Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ex E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho feridos Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho feridos Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Eu refletindo no porquê que não esqueço E essa noite tomei uma decisão Eu entendi que como homem não mereço Por orgulho conviver com a solidão Eu decidi que vou te aceitar de volta Porque a vida que senti é bem pior Pra não sofrer deixei o erro no passado É melhor mal acompanhado do que só Amanhã pode vir Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Amanhã pode vir que eu te quero de novo Amanhã de manhã você pode voltar Eu refletindo no porquê que não esqueço E essa noite tomei uma decisão Eu entendi que como homem não mereço Por orgulho conviver com a solidão Eu decidi que vou te aceitar de volta Porque a vida que eu te aceito de volta Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Essa noite sozinho aprendi a perdoar Amanhã pode vir que eu te quero de novo Amanhã de manhã você pode voltar Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Amanhã pode vir que eu te aceito de novo Amanhã pode vir que eu te quero de novo Amanhã pode vir que eu te quero de novo Amanhã de manhã você pode vir que eu te quero de novo Música Se inscreva no canal. 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 E pensando bem, talvez seja até melhor assim. Já faz tempo que a gente não consegue se entender. E por mais que a gente não consegue se ver. E sabe a gente não consegue se ver. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Oh, paixão. Frank Lopes. Se inscreva no canal. Amar. Se inscreva no canal. E aí, paixão. 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 É errado Se junto a gente não consegue se ver Quem sabe a gente possa se encontrar Estando separados Dizem que depois que perde Aprende a dar valor Eu estou disposto a fazer o que for Mas eu não quero te ver infeliz Mesmo estando distante ou nos braços de alguém Vou saber notícias que você tá bem E isso também vai me deixar feliz Amar eu te amo demais, mas não vou insistir Do que me adianta ter você aqui Se você não me deseja mais Só de pensar na saudade que eu vou sentir Eu sinto no peito uma coisa ruim Pois quem ama liberta não prende jamais Dizem que depois que perde Aprende a dar valor Eu estou disposto a fazer o que for Mas eu não quero te ver infeliz Mesmo estando distante ou nos braços de alguém Vou saber notícias que você tá bem E isso também vai me deixar feliz Amar eu te amo demais, mas não vou insistir Do que me adianta ter você aqui Se você não me deseja mais Só de pensar na saudade que eu vou sentir Só de pensar na saudade que eu vou sentir Eu sinto no peito uma coisa ruim Pois quem ama liberta não prende Pois quem ama liberta não prende jamais Amar eu te amo demais, mas não vou insistir Do que me adianta ter você aqui Se você não me deseja mais Se você não me deseja mais Só de pensar na saudade que eu vou sentir Eu sinto no peito uma coisa ruim Pois quem ama liberta não prende jamais